Fala meu povo, minha fofa, beleza? Agora vai! Bem-vindo a mais um vídeo aí pro canal, agradeço já por estar assistindo. Hoje eu vou fazer um vídeo só de automodelo, galera. Trouxe minha Revo, trouxe meu X-One, vou fazer um vídeo desses carrinhos hoje aí, que estão pedindo demais aí, que eu dei uma parada, eu tava fazendo uma vez na semana e olha lá, então tem público pro carrinho também, então vamos fazer hoje aí. Hoje tá bem tranquilo, aqui hoje é sexta-feira, tá super tranquilo, 3h30 da tarde, sol de lascar. E vamos acelerar aí, galera. Segue o vídeo aí. Falou, valeu! E aí 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 E aí